A CIDADE NO BRASIL Ai, aqui é muito chato, não acontece nada É, porque a gente tá num santuário, né? Então, é um meio fúnebre mesmo, né? Esse ambiente, eu não gosto daqui De vez em quando passa uma mina cega aí limpando o chão, mas... Ela não conversa com... Como que ela vê a sujeira, né? Não entendo, né? Deve estar realmente com muita falta de funcionário E aquele cara que às vezes é um negão, às vezes é um cabeludo? Acho que ele é meio transformista Eu vi ele pegando os rostos aí Bom... Será que é isso que a gente é? Só um rostinho bonito na prateleira? Seja bem-vindo A mais um vídeo do canal Nerdinho Então, como a gente disse nas redes sociais A gente vai começar uma série de vídeos Enquanto rolar a série Game of Thrones Sempre comentando o episódio que passou de ontem Olha o bigode daquele cara ali A gente começou essa série de vídeos Enquanto rolar a temporada... Sexta temporada de Game of Thrones E ontem rolou o primeiro episódio Dia 24 de abril, domingo E qual o nome do episódio, você sabe? Você não lembra o nome do episódio E, nossa, a gente fica tanto tempo sem Game of Thrones Quando volta, parece que foi um episódio de, sei lá, Padrinhos Mágicos De 15 minutos Parece que foi um comercial de Game of Thrones Gente, ó Tá vendo aqui em cima, aqui, ó Aqui, ó, no meio, aqui, ó Aqui, ó Zona de spoilers Partilha aqui É só B, ó O que que eu coloco no meio? Pinto de borracha vermelha Escrito spoiler Um pinto escrito spoiler, ok Porque o Game of Thrones que tem mais é pinto Spoiler É pra mostrar que o spoiler te fode Ah, boa, boa Foi um episódio pra gente Começando a pegar o ritmo Ele não vai chegar logo de cara, né No 180 por hora Calma, começou Começou aquela tristeza Nossa Morreu três pessoas É verdade Já teve morte Verdade A gente tem que fazer uma contagem De quantas mortes Morreu o filho, o pai O pai e o guarda-costas E o... não É, o guarda-costas E o... o mensageiro, coitado Que só tinha trazido a carta Foi quatro mortes, verdade Tinha trazido uma carta, coitado E tava o Jon Snow presunto lá, né Os caras... Nossa, então vamos começar do combate O Jon Snow Tristeza pura Canegate falou Davos encontrou Nossa, eu tava já... A gente gravou nossas reações Durante todos os episódios Vamos gravar nossas reações Durante todos os episódios E a gente já tava, tipo A gente tava pulandinho no sofá Quando apareceu Davos Encontrando o Jon Snow Pelo amor de Deus A gente descobriu de quem que era a mão Mas aqui ó A mão não era a Melisandre Não Com certeza É um homem E veio Era do maluquinho cabelo do... É Do que a gente tava no trailer De quem é essa mão? É do... Cara lá da patroa É Que foi buscar os selvagens Pra lidar com o patrulha Tem que trazer um monte, né? Ah, eles tão passe livre agora, né? Eles tão do outro lado da muralha Eles não tão do lado Verdade Não é o lado que tá barrado É o lado que tá aberto Eles tão do lado que tem elevadorzinho Vai ter que trazer uma galera mesmo assim pra tentar... Eu não sei como é que que ele vai chegar Falar... Então, né? A gente tá preso Você ajuda a gente com isso aí? Vai ser assim... Mataram o Jon Snow E... É vingança? É vingança? É vingança? Mataram o Jon Snow E vão matar todo mundo E a gente quer vingança Depois disso mostrou a Cersei com o Jaime Verdade Mostrando a Myrcella morta Isso aí dispensado É, foi só a conversa deles Então, vamos tirar deles com mais força Aí depois... Tem a Marjorie A Marjorie presa Começando a entender que ela é pecadora Entender que ela é pecadora, hein? Bem entre aspas A mente do High Sparrow, né? Então Esse que é o negócio que eu falei pra vocês É... Eu não realmente... A Marjorie ainda não sei qual é a dela Tipo, a gente entende outros personagens A gente tem o Jon Snow Entende a Sans Entende a Arya Mas a Marjorie... Eu não sei qual é a dela É muito mais fácil você entender a Cersei Do que a Marjorie, sabe? Ou você entende qual é a Marjorie? Quer poder, mano Quer ser rainha, tio Agora é louco Simples assim, só O que ela tem a esconder? Qual que é o pecado dela? Ah... O pecado dela é, tipo, ter casado Não virgem É esse o pecado? Por isso que ela foi presa? Talvez sim Ou ter trocado de marido várias vezes em seguida Depois fomos para... Confesse Confesse, Pedro Confesse? Eu tinha que ter sim No pênis Isso é pecado Auto-mutilação E era ornamentado com uma cruz invertida Sério? Não Ah, tá Depois da Marjorie Foi a série de Dorn? Foi Dorn Todo mundo sendo morto em Dorn Que foi a cota de mortes de um episódio Nossa, aquela morte do garoto Então eu fiquei Nossa, o garoto vai Vai pelo menos Sei lá, dar um corte Eu achei que ele podia realmente matar as meninas O garoto por um momento Ele estava muito confiante Mas... Ele foi na betrayal, né? Logo pelas... Nossa, mas que espadinha de esgrima Ele estava usando, né? O Chico, lá faz pulo Aí depois teve... Ai, Sansa Não lembro qual foi a ordem Sansa fugindo, aleluia Ó, aquela cena Gui, mano, que alívio Ver ela saindo daquele lugar, mano Nossa, sério Mas aquela cena foi... Pra mim foi o melhor do episódio Até agora Nossa Foi nossa Quando a Brienne chegou Nossa senhora Eu tremia Nossa, eu fiquei Meu Deus Eu não sabia se eu chorava ou se eu trumir Brienne Brienne E quando ela fez o juramento Puta que pariu Eu chorei por rir Chorei, confesso Foi lindo, foi lindo Porque eu lembrei muito da Lady Stark Lembrei da Lady Stark Que a Lady Stark fez um juramento junto com a Brienne também, né? E foi o mesmo, né? Porque o juramento é tudo igual É tudo igual, né? As pessoas aprendem, né? A responder Ah, mas você sente quando a pessoa fala pra valer Eu sinto que eu não canto em você O que é isso? É cachorro Que você sempre deve ter um lugar por meu coração Caralho É bom Você acha que o Mindinho vai encontrar ela? Aquelas cenas do Mindinho na neve é com ele com a Sansa ou não é com a Sansa? Acho que não, hein? Você acha que o Mindinho não vai estar mais junto? Acho que vai ter uma reunião com o Jon Snow, Mindinho e o Ramsay Bolton É, porque nunca apareceu com quem ele estava, né? Se o Jon Snow não voltar, vai ser o maior... acho que a surpresa vai ser se o Jon Snow não voltar, né? Até vai voltar Isso é uma certeza Tá, depois dessa cena que foi mais fora, teve um pouquinho de Arya, só como se ela cega É mesmo, tomando um pau com o Bastão e a mina falando que volta amanhã pra dar mais um pau nela Quem nunca, né? Quem nunca, né? Vai apanhar até voltar a enxergar essa porra Será que a Arya vai ter um treinamento demolidor mesmo? Então vai ficar ninja cega? Ah, provavelmente, né? Pra ouvir, melhor A Arya garota da fofoca, né? O cara só quer ser das fofocas, né? Entende isso? E teve a Meli Velha Nossa, essa cena foi chocante Foi chocante Foi chocante Eu não esperava aquilo A Melisandre virou a cuca do nada Você te suspeitava quando você era velha? Que aquele colar escondia a verdadeiridade dela? Não, eu nem tinha reparado que ela tava com o colar em outra cena Ela sempre teve o colar A primeira vez que eu reparei nesse colar foi hoje, caralho Foi da hora, ela tirou o colar e apagou E tipo, nossa, o colar apaga Eu achei que era só uma parada tipo Aquelas... Relógios de pulse, quando você coloca um pulse e acende, sabe? Mas não, o colar fazia Era o colar, né? Não, espero que seja Deve ser o colar Deve ser o colar Sutiã Fiquei chocado Pelo menos esse episódio Não foi qualquer episódio Foi um episódio impactante Ou seja, a Melisandre deve ter uns 300 anos Será? Uns 200, pelo menos Não, mas agora vamos falar Aquela cena do Davos falando Bom, qualquer coisa a gente tem Melisandre O que uma mulher de vermelho vai poder fazer? Contra 40 homens Aí ela fala assim O que você não viu Porque eu vi É Mas então você acha que realmente o que ela viu nas chamas é verdade Será que o Jon... Quanto? É, ela disse que viu nas chamas Ela falou que ela viu, ó Ele lutando em Winterfell Ele lutando em Winterfell E a última batalha do episódio 9 Que elas voltam contra o Selvagem É Winterfell E... O nome dessa batalha segundo Fontes é a Batalha dos Bastardos Acho que não vai... Tem mais algum bastardo? Eu acho que a Sandy não vai vir lá de Thorne pra lutar em Winterfell, né? É Liderando os Selvagens Mas... Não tem mais outro bastardo não, né? Não Mano, não tem que ser Jon Snow Mano, mano, mano... Tem que ser não, né? O Jon Snow tá tranquilo Volta aí se eu tô tranquilo Você tem certeza então? Você dá quantos porcento de certeza? 99.7 Ok Porque o George R. Martin gosta de dar uns... Ahhhh Então, ó A gente pode esperar o próximo episódio Provavelmente quem não apareceu nesse O Bran não apareceu O Bran não apareceu Que pelo amor de Deus, queria muito ver o que aconteceu Vai... Vai... Provavelmente mostrar eles lá no Septo Então, ó Mas só o Bran faltou? Nesse episódio? O Bran só Teve mais alguém que faltou, não? Ahhhh Vai mostrar os Greyjoy Isso Faltou o Greyjoy Vai mostrar os Greyjoy Mas provavelmente em terceiro episódio Acho que vai mostrar os Greyjoy E a Daenerys, né? A gente não falou da Daenerys Ah, é a Daenerys Que tá com os Dothraki Você viu como os Dothraki, eles Querendo ou não Eles respeitam a cultura deles, mano? É, respeitam a própria cultura Nossa, ela é esposa de Carl Não pode tão dar uns pés É, ela é viúva Tem que ser levada pra Vaz Dothraki Pra virar viúvinha de Vaz Dothraki Nossa, mano Onde está Daenerys San Diego? Que saco vai ser Nossa senhora Vamos ficar procurando ela, mocota A parte que eu menos sou interessado É da Daenerys, sinceramente Ah, eu também Tá bem xoxo O Tyrion também, tipo lá no meio Como esse episódio não foi tipo PÁ Foi só um episódio de começando É, foi um episódio Engatilhou a primeira, né? É, foi um episódio Voltamos Engatilhou a primeira, né? Esse episódio foi pra gente Exatamente Então, Maestro A gente tá muito feliz de ter voltado Eu tô emocionado Eu vou assistir Game of Thrones Antes da primeira temporada Hoje eu quero terminar o final da quinta temporada Antes do segundo episódio? Antes do décimo episódio Que aí quando eu for ler o décimo Quando eu for assistir o décimo episódio da sexta temporada Eu vou estar com tudo fresco na cabeça Várias teorias na mente Ô, ô Pedro Oi O cara tá voltando Shhh Eu quero te levar Vamos dormir Vamos dormir Falou ler de cara Ande os amigos Tem ninguém pra puxar sua barba, né? Tchau Tchau Tchau